Como é que se chama? Pintura. Dizete a barra de bolsa. Sabe o que eu sou? Sabe onde nós estamos? Conheço-me por lá no hospital. Miguel Bombardo, Júlio Mato... Sabe explicar o que aconteceu? Minha mãe cheirou a medalha para ir à nossa casa. Se você fosse um salário para ir ao mar. Ali, eu vou te levar para ir à nossa casa e se sentir com ela. Eu vou te tornar. Alunos do meu time na casa. Eu ouvi meu dia. Eu já sei. Eu ouvi meu dia. Eu ouvi meu dia. Eu ouvi menos. Eu ouvi menos. Música Música